O seu raulino lá de agronômica sempre gostou de plantar aipim, mas por causa do fumo, as lavouras sempre acabavam ficando meio de lado. Só que há 10 anos ele tomou uma decisão radical, trocar o tabaco pela raiz. E olha só, vem dando muito certo. E a cada ano tem mais novidade. A ferramenta é essa aqui, peguei e soldei um ferro, é muito leve porque tem problema de coluna, e se eu pegar direto no pé, a terra está seca. Aqui ó, então é muito fácil de arrancar. Pode ter dura terra como for, com essa picareta aqui é uma beleza. Essa é a variedade que a Ipagre, a Caresc, os pesquisadores lá de Uruçanga, da extração de experimentação, estão fazendo a pesquisa aqui, para ver qual é a qualidade que produz mais, qual é a qualidade que cozinha o ano inteiro, e ter um alimento de boa qualidade que já faz, vai para 10 anos que nós não usamos mais veneno nas terras. Antigamente era terra de fumo, e hoje em dia ninguém planta mais o fumo, então está 10 anos sem usar agrotóxico e adubo. Os pesquisadores disseram para nós aqui, e os agrônomos, que a média do Brasil é 17 toneladas por hectare. Nós pesamos o pé com 7, 8 quilos, temos uma média mais ou menos de 40, 50 toneladas por hectare já, nós aqui na nossa experiência aqui, só com adubação orgânica. Manejo do solo, né, com plantação verde. É um aipim de boa qualidade de ano, porque de dois anos ele demora muito para cozinhar, então a gente procura sempre ter aipim novo de ano, né. É mais saboroso, é mais rápido para cozinhar. Essa máquina é para lavar, tirar o excesso, o barro, né, tirar a primeira casca, fica limpinho, bom para descascar. A gente liga ali, já vai caindo o barro, né. Essa terra e a casca a gente usa para pôr na verdura, né, a gente aproveita. Aí a gente deixa por uns 15, 20 minutos, né, aí fica bem branquinho. Na época que a gente plantava fumo, a gente nunca tinha uma comida de boa qualidade na mesa, porque não dava tempo para a gente cuidar de um alimento, de uma plantação. Plantava uma roça de batata, não dava para cuidar, tinha cuidado do fumo. Hoje em dia, praticamente, 90% do nosso alimento na mesa é da própria propriedade. A gente tem de tudo, desde o peixe, o mel de abeia, a gente tem de tudo para comer, né. Então, a nossa saúde, praticamente, ela melhorou 90% depois que nós paramos de colher fumo, né, de trabalhar com fumo, que a gente não luta mais com veneno, né, com nada, né. A gente também trabalha bem, mas pouco, a gente trabalha, fim de semana, chega sexta-feira, nós temos, a gente pode passear, pode, sem preocupação, passa a chave no rancho aí, né. Então, melhorou muito, melhorou. O dinheirinho a gente tem, toda semana a gente faz as entregas e tem o dinheirinho no bolso, né. Tá muito bom, só tá faltando a gente conseguir uns compradores, né, o nosso produto que tá meio encalhado, meio parado, meio, né. Daí, aqui nós pegamos, ele já tá praticamente bem limpinho, o barro, né. Só que agora, nessa época, ele tá um pouco ruim para descascar, porque ele tá maduro, a casca é agarrada. Aí, a gente, para entrar aqui dentro, a gente procura seguir todas as regras possíveis de higiene, né, para não dar problema. Aqui, a gente, quando a gente tá descascando lá, lava lá, passa ele para cá, dentro de outra água, dá mais uma enxaguada, daí a gente passa para o outro lado para escorrer. Aí, a gente, dali, tira e embala, tem, né, a gente faz todo o pacotinho de quilo. E a gente faz fardo com 10 quilos, 10 pacotinhos. A gente tem ele sem o fiapo, a gente tem ele palitado, né, e natural com o fiapo. A nossa marca já saiu, né, Congelados Vó Margarida. Isso é uma homenagem à minha mãe e à mãe da mulher, que também era margarida, as duas mães eram margaridas. Aí, a gente começou a desenvolver outros produtos, alimentos da base de aipim, né. A gente não tá fazendo só de aipim, a gente tá fazendo do aipim, a gente tá fazendo da batata doce, que a gente tem plantado, e o taiá. Também dá para fazer da batata salsa, se quiser. A gente tá fazendo ele natural, sem sal, sem corante, sem conservante. Nós começamos no fogão a lenha, porque a gente tá procurando industrializar os nossos produtos sem financiamento, sem dívida. Porque na época da colheta do aipim, agora que o aipim tá maduro, todo mundo tem um aipim. Então, as vendas dão uma parada. E nesse meio tempo, nós podemos fazer o salgadinho. Outra época também, é lá para mês de fim de janeiro, fevereiro e março, que o aipim não tá cozinhando. A gente vai ter o estoque na câmera para manter os nossos clientes, e podemos fazer o salgadinho. Então, dá para nós, nós dois, fazer as duas coisas com sobra, aqui em casa. Mas então, trabalhar com aipim é muito bom. É muito bom, eu gosto muito. Eu gosto, gente. Aipim é bom. Tem desafio, a gente tem que trabalhar bastante também, só que não é um trabalho muito cansativo, não. É um trabalho que é muito bom para a gente, para a saúde. A gente não precisa ir no sol quente, a gente tem as horas levando o serviço adiantado, sempre sobe um tempinho para tudo.